Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game Qual é o nome dela? Tá terminando de se trocar, olha que honra Tá se trocando, vai conhecer o Lan Mas por que você quer me apresentar? Ah pai, eu acho que você é um cara diferente Assim como, tu tem uma Mas tu mudou, acho que tu não parou de ser aquele Que se tava se afastando de mulher hoje Você tá mais aberto Não, 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 é que eu não pego mais mulher nenhuma Hoje em dia, claro, se eu conhecer alguém legal, não tem problema nenhum, não Mas até esses dias você não tava assim, pai? Não, não tava Não tava, e não é porque eu não gosto da minha ex Eu gosto dela, mas Ainda gosta? Gosto, gosto, gosto como pessoa dela Você voltaria então? Viado, não sei se eu voltaria É uma pergunta meio complexa, sabe por quê? Porque às vezes tem gente que fala que Você voltaria, para, para de se... Quer que eu valer pra você? Voltaria Eu gosto da pessoa, eu gosto da pessoa, eu gosto dela Mas só que ao mesmo tempo eu gosto de mim também Me amo e tamo trabalhando E as coisas estão acontecendo tão Tão acontecendo tão da hora Tipo, do jeito que tá acontecendo Que eu não sei como é que seria Então, sei lá Eu gosto dela também Enfim, você também gosta de uma pessoa também Mas só que você tá ligado, Toguro Às vezes gostar não é o motivo pra estar com a pessoa É isso Você pode até gostar de alguém Mas tem que saber também do outro lado como tá Aqui também tem como tá Então, hoje em dia eu tô... Não é que eu tô aberto, tô online Eu não tô online, mas tô... E o que que uma mulher tem pra conquistar o alô? Uma mulher tem? Viado, todo mundo vai falar caráter, verdade Tem que ter silicone Ah, é legalzinho também Mas não, mas... É legal também Uma coisa que eu prezo muito pela mulher Duas coisas que eu prezo muito, na verdade Primeiro, sensualidade Não mulher sexy Não, na verdade, o contrário Não mulher sensual Mulher sexy Sabe aquela mulher que às vezes com o olhar Você olha e fala Não, não, peraí Deixa eu te corrigir Não mulher vulgar Exatamente Exatamente Tu gosta do golinho, mano Eu tenho tara na mulher de Havaiana Shortinho Camisa e fala Não, que negócio Aquela mulher que você olha e fala Caramba O que que me conquistou nela ali? Alguma coisa Pezinho rosa Você brisa nisso? É disso que eu tô falando pra você Pezinho rosa? Bem cuidada, mano E o pé rosa? Você acha o que é isso? O que que seria o pé rosa? A menina branquinha com o pé rosa, pai Com o pé rosa? Eu nunca brisei nisso Eu brisa, pai Eu brisa Eu brisa E eu gosto muito de menina de cabelo castalho e tal Então, tipo assim Essas não tem pé rosa Não tem não? Não, alguma Isso é difícil Qual que são as normais? Branquinha, pai Ou ruivinha assim, pô Ruivinha? É branquinha lá Pra ele tá ruim Pra você ali, então Tem mesmo? Vou falar pra você Qual mulher pra me conquistar? Eu até falei esses dias Eu acho que caráter todas tem que ter Verdade todas tem que ter Mas o principal de tudo Mulheres não sejam vulgares Mulher sexy Sem ser vulgares Não tem as ideias E você, Tom Goro? O que que a mulher precisa ter? Ah, pai Precisa... Primeiramente eu acho que você tem que conhecer minha amiga aqui Você vai falar seu nome Ai, não pode, vacilando Melhorou agora? Melhorou Tava igual a fleira aí, pô Freira Seguinte, vem cá Explica pra galera de onde você é O que você faz lá? Salve, família Sou Deracadio Sergipe Sergipe? Yes Sergipano, é isso que fala? Sou blogueira lá Digital Influência Modelo também fotográfica Essas coisas E eu queria que você conhecesse o meu amigo ali Dá lá um oi pra ele E aí? E aí, Lu? Dá lá um oizinho Pô, pô Aí, pai Vem, prazer Prazer O que que você acha lá? O que você é? Raíssa Raíssa, o que você é, né? Ela quer dizer isso aí O que que você faz lá? Modelo Modelo? Modelo de quê? De passarela ou de foto? Foto Caramba Mas você tem cara de dançarinha Você não dá essa da uma? Dançou também É, entera O que você acha lá na figura? Como que é feito? Na realidade a gente se fala Um tempo, né? E tá um tempo pra você vir Vai, não vai, vai, não vai E resolvi vir Pedir pra ela fazer o teste de covid lá Tudo negativo Tudo ok Tudo ok Vamos fazer logo um aqui também Fiz um hoje A galera, a mansão inteira Tá fazendo Sempre Investimento Pra todo mundo Tá produzindo tranquilo, né? Mas a questão é Resumo Quero resumo Do MC Lan Resumo, pai Você nem respondeu O que eu perguntei Não Primeiro você resume essa A gente conhece Ainda bem que eu te conheço Vai, Tiago O que você acha dela? Pô, é bonita Ela é bonita Sotaque também Eu acho bonita Ela é meio índia, né? Você já percebeu Ela é meio Eu não sei como explicar Você é índia? É, acho que eu sou É, sim Família indígena Família indígena, né? Tem um sorriso bonito Tem um olhar Gostei, é bonita É bonita E parece ser simpática também Gostei E treina, não? Tem um pernão, pá? Treina, não Tô treinando O que você achou dela? Pô, é bonita Sotaque legal Acho que o olhar também é bonito Tu tem uma diferença no olho, não? Não Tem cara de golpista, né? Tem cara? Tem Você acha? Tem cara de golpista Caralho, pai Tu nem conheceu a mina Tá chamando ela de golpista, droga Não, tô falando que ela é Tô falando que ela tem cara Tem cara de... Quantos anos você tem? 21 Solteira? Sim Aí, pai Ninguém é golpista Porque ela é solteira O golpe... O golpe tá aí Você cairia no golpe? É golpista, é golpista É golpista É golpista É golpista Você cairia, não? Nesse golpe aqui? É Pô, depende do dinheiro A situação Não, não, não Para, pai Cairia fácil, eu acho Não, não, não Mano, vou falar pra você Você que conhece Já teve oportunidade De cair em golpes legais Golpes legais Mas... Ah, irmão É que eu tenho... E ela não é golpe legal? É, maravilhoso Um golpe legal Um golpe incrível Mas, mano Tipo assim É que você tá cansado Nessa vida, não é? Qual o sotaque, pai? Não é que eu tô cansado Mas, tipo assim É que eu tava falando pra ele Que às vezes não é porque A vida é bonita só É Às vezes tem pessoa que é linda Mas o papo não flui Quando vai ver se eu odeio A pessoa se pega a rança da pessoa E tem pessoa que é feia Feia que eu falo de beleza Tem que contar um também, né? Várias coisas Mano Quer que eu falo pra você? As pessoas que eu mais gostei de ficar Não foram as mais lindas Que eu fiquei É, até isso E não quer dizer que eram feias Mas quer dizer que eu não pensei nisso Não foquei nisso Eu tava falando isso agora pro Toguro Acho que não tem nada mais sexy Numa mulher do que mulher inteligente Mulher diferenciada Sexy Tipo sexual no olhar E outras Tá ligado? Então, sei lá Inclusive eu também faço sacudades, viu? É lá, pai Direita E aí, pai? Direita Você faz o que? Faculdade Faculdade, pai? Esse sotaque é É o sotaque É É É Faculdade É Tá nordeste, vôo Fiz até lá repetir três vezes Faculdade Faculdade E aí, pai? Não tem isso não, pai Olha lá Sotaque, sorriso Tava faltando, né? Sergipana? Sergipana Da cor do pecado Solteira Dizem que Dizem que Sergipe Isso é teu pé não, mano Tem mais mulheres do que homens É verdade isso? É, é verdade Lá a concorrência afetada Sergipe Tem mais mulheres do que homens, Sergipe Aham A cada um homem Tem duas, três mulheres E o que você espera aí? Por isso que a mamãe já pegou o marido E o que você espera aí? Eita, filho E o que você espera aí da mansão manomba? Você acha que... Você curtiu aí? Você viu? Eu mei demais, velho, top Expectativas foram criadas Vai... A gente vai trazer muita coisa boa Lá vai ficar contente com o quê? Vai depender dela, né? Tem um propósito aí Qual que é a sua meta? Você quer ser o quê? Digitar a influência Só que o quê? Valeu